Música E agora que nos vem com a vida, já estou com a Séfora Gomes, que hoje vai fazer cupcake natalino, que delícia, que bom recebê-la, a musiquinha, agora a gente está na tarefa, o cenário está todo preparado e como é bom, né, a gente poder servir algo assim no Natal, colorido, e simples, todo mundo vai conseguir fazer, vai, vai, isso que é o melhor, olha, é cupcake de Natal, para Natal, então para você aí de casa, vamos conferir os ingredientes, vamos lá, vou passar para vocês os ingredientes, 115 gramas de manteiga amolecida, o que é isso, Séfora, eu deixo para fora? É, um pouco é, ela não pode estar rígida na geladeira, precisa tirar pelo menos umas duas horas antes, na hora de bater é mais fácil. Tá, é manteiga mesmo, não pode margarina? Até pode, dependendo, né, do lugar que está, como tem, é, mas aquela para forno, não manteiga normal, nem, nem, é, não, não pode ser do pão. Ah, não é do pão, tá bom? É, ó, 115 gramas é meia xícara? É, dá uma meia xícara, exatamente. Olha, 200 gramas de açúcar, tá, 150 gramas de ovos, são três unidades, três ovos, 5 gramas de essência de palmilha, que é mais, vamos lá. 180 gramas de farinha de trigo, que é uma xícara e meia, 50 gramas de cacau, 5 gramas de fermento em pó, 2 gramas de sal, é uma pitadinha, tá? E 180 gramas de leite, e depois também tem, assim, marshmallows, que é surpresa pra você, daqui a pouco você vai saber como é que a gente vai usar. O leite você pode ser 3, 4 de xícaras também, porque normalmente vem com gramas, às vezes vem ml, mas a pessoa passando 3, 4 de xícaras já tá bom. Ah, bom. O que você quer primeiro? Ah, eu vou agora fazer a manteiga e o açúcar, que é a parte que inicia, porque a gente não pode fazer tudo junto, senão... A minha visita acabou de me ligar, falando que tá vindo, e eu fiquei meio confusa... Não, é tranquilo. Dá tempo de fazer assim rapidinho? É, porque fica assim, é até preciso ligar o forno, 180 graus normalmente, né, mas assim, o que demora mesmo é o forno, bater rápido, você bate a manteiga com açúcar na boa, depois disso você desliga a batedeira e vai acrescentando os secos. E você pode também pôr tudo junto num bol só, não precisa, a gente separou pra pessoa não ficar, não ficar confusa. Agora, depois da manteiga e o açúcar, a gente bate os ovos, e aí vai acrescentando os secos. Então tá bom. Tá bom. Eu sei que fora o açúcar, né, porque o açúcar, aqui vai o açúcar, 200 gramas, tá aqui... Já vai bater esse, né? Já vou bater esse, aham. Primeiro devagar, senão vai fazer uma meleca, e depois... Olha aqui, ele voa. Por isso que você está amolecida, senão ela pula. Ela pula. Ela pula, é. E olha que ela já estava aqui no estúdio, já tem tempo, né, mas ainda... Aí você fica mais ou menos uns 10 minutinhos, até que a mistura fique realmente homogênea. Então essa é só uma pasta, assim, né? Tá. Pra que ela dê bem certinho. Mas é tranquilo. Bom, a gente está dando uma someradinha. Isso. Pra você aí de casa. Acho que você consegue ouvir. Hoje a gente está vendo que eu fiquei no estado natal. Então é uma dica pra você enfeitar a mesa. Eu tenho que ter que dizer que eles têm aquela ceia bem mortosa, não tem? Mas é quando dá pra umas 5 da tarde, parece que ninguém comeu nada. Tá todo mundo desesperado. Todo mundo só faz, não bora. Não é? É. Então, eu costumo não ser que eu jantar. Eu costumo fazer um... Eu sei que brunch é mais pra amanhã, mas o meu sempre é uma tarde. Não, mas eu acho assim, às vezes a gente está fazendo as coisas e não dá tempo, né? Não é? Assim, a gente, pra acelerar aqui, pode ficar... Ela vai ficar mais cremosa. Ela ficaria mais cremosa do que isso. Mas quando a gente vai acrescentando já os ovos, devagar também... Tá. Ó, vou dar mais uma batidinha. E aí a gente só pode acrescentar os ovos. Deixa eu aqui pra não fugir. Pra não fugir. Vamos lá. Sempre abrindo os ovos separadamente. Aqui a gente já conhece bem o ovo, já tá na boa. Mas sempre a dona de casa precisa abrir o muro. É, nunca... É muito que não dá mais... Não, a Zeca acabou de falar. Ela conhece o tempo, ela tá fazendo aqui. É. Senão você pega pra receita. É, porque às vezes é 20 ovos, às vezes é 30 ovos. Aí, já viu? Que lindo. O prejuízo tá feito. Ah, é. Agora você fez de cima da massa, porque eu não tinha começado... Então, direto. Agora a gente coloca devagar. Um, dois e três. Aí ela vai bater. Aí também, bate aí uns 10 minutos. Porque em casa a gente tem tempo, né? Não tem problema. Ela vai ficar uma massa meio líquida. Ah, fica meio líquida? Agora. Depois não. Depois não. Aí vai batendo, batendo. A gente vai acrescentar a farinha. É bom que às vezes a farinha, você pode também acrescentar o seto. A baunilha, você pode pôr já. Já. Um pouquinho de baunilha, já tá bom. Agora, a farinha e o açúcar, isso aqui é cacau, viu? Isso não é acertalatado. Não é acertalatado. 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 Já tá perfeito. É acertalatado. É acertalatado. É acertalatado. É acertalatado. É acertalatado. Olha lá, se tivesse com tudo, ia ser uma festa. Era chocolate para os nossos cabelos. Nossa, a gente ia ficar brinca. E viríamos. Dona Benta. Isso. É tipo culinária antiga. Culinária antiga. É, Dona Benta. Pode pôr. Pode pôr. Por favor. Privilégio. Ah. Gosto muito de culinária. É legal. A gente tem muito tempo, mas não tem. Pois é, imagina. Agora a gente também dá uma misturadinha, porque senão vai voar. Vai voar. Por favor. Tem uns... Em casa eu uso uma batedeira que ela tem um fechamento assim. Ah, já tá bom. Que ela fica um pouco mais preservada. Mas quando é a batedeira da dona de casa, que não é profissional e também... Porque todo mundo pode fazer. É simples. Ah, não. Porque da agora já tá pronto. E aqui não se bate muito, porque já tem fermento. Então... Ah, porque você pôs o fermento. Já pôs o fermento. Não pode bater muito pra evitar de... É só mesmo pra massa ficar homogênea. Já era. Acabou. Vai diminuindo. Pronto. Olha lá. Pra tu ver. Ela não é líquida. Ó. Tá. Mas também não é totalmente seca. Vamos tirar isso aqui. Vamos por aqui. 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 Aí a gente consegue mostrar como ficou. Se eu não quisesse chocolate, era só tirar o cacau? Era tirar o cacau e acrescentar 50 gramas de farinha. Tá. Porque senão o leite fica muito líquido, né? Tá. Então, ó. Aí agora você... Ah, que bonitinho. Já tá tudo aqui. Já tá tudo aqui. Opa. Opa, opa. Você vai usar? Não agora. Não agora? Não. Só se fosse. Aí você pega qualquer instrumento de sorvete, porque é mais fácil. Uma concha, se você não tiver. De feijão. É, de feijão. E aí não precisa encher muito. Porque ele cresce? Ele cresce. Ele cresce. Eu não gosto muito de encher, porque senão, depois na hora de decorar, ele fica muito... Então, vamos dizer assim, faltando um dedinho em dia. É. Faltando um dedinho, exatamente. E aí vamos encher todas as nossas forminhas. Você pode usar qualquer tipo de forminha que seja no mercado. Tá. Branca, colorida, o que vai ao forno, todas. E... Ai, tem umas tão bonitinhas agora, né? Como o Natal é muito colorido, às vezes a gente faz mesmo branca para evitar. Ou então vermelha, que fica bem legal, viu? Fica bem bacana. E se a Ana fala um pouco de você... Pois não. Então... Você faz... É... Cefra Monteiro, cake design. Então, quando você faz cake design, eu já imagino assim, tudo de bom e tudo de gostoso. Faço muito bolo de casamento. Ah, é? Muito bolo de casamento. E bolo de 15 anos também. Bolo de pasta americana, essencialmente, né? Mas... Aqueles bonitos. É, é. E aí você come olhando, né? É, é. Na verdade, né? As pessoas até nem gostam muito do bolo de pasta americana. Mas a gente faz um jeito um pouco mais tradicional. Molha um pouco mais. Aí a gente... Porque hoje em dia, o nosso recheio no Brasil, ele é bem grande. Se você for olhar bolo americano, o recheio é muito fininho. E realmente o bolo não fica saboroso. Agora os nossos aqui são diferentes. Ah, é. Tem alguns, assim, programas reais de bolo, assim. Agora tá passando assim na TV, né? Passa da Espanha, de vários lugares, dos Estados Unidos. Eu não vejo muita graça nos bolos. Eles são lindos, grandões. Aí eu fico, duvido que seja gostoso. Não é. Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, mas eu não sabia. Você sabe que eu tenho uma família que mora nos Estados Unidos. E ela é gerente de eventos de um hotel. Ela mora em San Diego. E ela disse, se você viesse pra cá, você ia ficar milionária. Porque os bolos aqui voltam todos pra cozinha. Ninguém, nem a noiva não come. Tá brincando. É. Daí eu falei, gente, mas é isso assim. Ela falou, é. Eu já comi bolo lá. Realmente não é isso, mas de casamento nunca comi. Tem que ter recheio. É. E é porque também a armação do bolo, ela é muito perigosa, né? Porque se você colocar uma armação pouca nas estruturas, ele não dava. Então eu acho que a pessoa prima por isso. Tem medo de que vá cair, qualquer coisa assim. Mas a gente vai armando, é. Aí diminui no recheio. Diminui no recheio. Faz uma super fininha. É horrível. Ah, tá. Mesmo. Bom, daqui agora... O forno já tá aquecido pra você. Quer que eu ponho? Ah, por favor. Eu ponho. Quanto tempo vai ficar agora? Ah, pode ficar aí uns 25 minutos, dependendo muito do forno, né? Tá. Se ele levantou, eu já posso tirar? É, tem que ver. Aí você abre, passa a faquinha, porque no meio a gente vai tirar, como eu vou mostrar agora. Tá. Não tem problema você dar uma colocadinha de faca na boa. Então tá bom. Então vamos lá pro forno. Isso. Nós já temos uns prontos, né? Já. Já temos. Pra gente poder decorar. Isso mesmo. Agora chegou um momento muito especial. Muito especial. Vamos lá. A gente vai decorar. Isso. Cupcakes. Cupcakes. Então quem tá pra casar? Isso. Aniversário de 15 anos. Bodas. Bodas. Ah, eu faço muito bodas de ouro também. Ah, é? É, muito. O povo tá casando e ficando. Que bom, né? Que ótimo. É. É verdade. É uma bênção. Porque olha, vou contar, viu? Deixa eu pegar aqui. Bom, depois de que ele estiver totalmente... Aqui eu pus ele em duas formas pra ficar mais fácil, mas ele fica assim. Tá. Ele fica assim. Aí, normalmente a gente usa um abridor da massa, mas a dona de casa é mais difícil de ter. Então você pega uma faquinha, corta de lado, mas num buraco bem legal, porque senão fica com pouco recheio. Você tira... Nós já te falamos que recheio é recheio, tá? Recheio é recheio. Precisa. Aí você corta um pouquinho só, porque ele vai servir de tampa. Ah, tá. De tampa pro seu cupcake. Aí nós cortamos o recheio. Esse é um saco de plástico, né? Esse é um saco de plástico comum. Eu uso normalmente saco de confeitar, que é o que nós vamos fazer com... Tá. Mas esse daqui é normal. Em casa, pra dona de casa... Em casa pode ser normal. Olha lá. Você põe... Bem, generosamente. Vai, tá? Generosamente pra mim. Vamos. Vamos lá. Generosamente pra rispa. Ai, tá bom. Obrigada. Deixa eu abrir mais um, pra dona de casa ficar mais familiarizada com o negócio. Ó, é super tranquilo. A gente tem um abridorzinho, mas esse aqui é melhor. É o que o pessoal vai ter em casa, né? É o que o pessoal vai ter em casa. É o que o pessoal vai ter em casa. Exatamente. É isso que eu quis mostrar. Porque é mais fácil o que você tem em casa do que ter muita parafernália e a dona de casa não vai ter. Ó lá. A gente mostra muita coisa que você não vai ter. Você fala, ah, nem vou mais fazer. Não, não vou mais fazer. É muito difícil. Não tem isso, nem aquilo. Aí você vai, tampa, ele vai dar uma acomodadinha. Esse aqui não cortei. Tá. E aí a gente vai decorar. Por que que aqui, assim, por exemplo, ele tá com duas capilhas? Não, eu botei só pra ficar mais esteticamente. Ah lá. Porque quando ele sai do forno, ele já sai assim. Mas normalmente a gente põe fita, a gente põe laço, a gente põe pérolas. Então ele não fica exatamente, ó, aqueles da mesa também estão só com a do forno. Então eu coloquei assim só pra ficar mais tranquilo. Ó. Aqui já tá feito o marshmallow, mas eu tenho a receita do marshmallow aí. Ah, você tem receita. Mas é simples. 100 gramas de clara de ovo. 100 gramas de clara de ovo. Isso. 200 gramas de açúcar. 200 gramas de açúcar. Bateu? Não, não bate nada. Você leva pro fogo. Aí você vai esquentar, eu uso a mão. Quando a mão esquentar e não der mais pra você sentir, ah, meu Deus, tá queimando. Batedeira. Bate, 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 bate. Quando você abrir e ele fizer um ponto e não abrir, tá pronto. Ele puxa. É, ele puxa. Mas você vai ver porque ele fica tão super tranquilo. Olha lá, aquilo eu fiz de manhã. Olha lá, não modificou em nada. Não desmonta. Não desmonta, não. Esse é profissional legal. Por isso que a dona de casa precisa entender. 100 gramas de clara de ovo. 200 gramas de açúcar. Eu tenho uma outra proporção, mas essa é mais profissional. Que seria... Fogo alto ou fogo baixo? Não. Fogo médio. Médio. Porque você vai pôr a mão. A mão. Você vai ser dentro. Vou mexer com a mão. A mão. Vai mexer com a mão. Tá. Porque se você... A dona de casa se mexer com a colher, ela não vai sentir. Vai cozinhar. Vai ficar horrível. Não vai resolver. Então, você mexe com a mão. Quando a mão estiver com uma temperatura que não dê para aguentar, você já tira, desliga, bota na pratedeira, bate e acabou. Tá bom. Olha lá. Vamos lá, né? Vamos fazer um bonitinho aqui. Aqui, olha lá. Hum, que lindo. Outra textura, né? Você dá para perceber. É, é. Você vê que ficou na geladeira, mesmo assim, ele ainda está em pé, né? Ainda está fazendo a vez. Mas, teria que dar uma batidinha. Como ele está no saco, quando a gente já está com ele pronto, é bom bater. Quando está com cor, é bom bater. É mais e mais é para a dona de casa ver como vai ficar aqui. Mas ele não esmanche. E essa cor, olha lá. Verde. Foi o quê? Corante. Corante de bolo. E... Aqui. Corante de bolo, você coloca. Olha lá. Pode pôr. E... Aqui seria corante vermelho. Mas, como o marshmallow é muito branquinho, precisa pôr bastante. Mas, aí, você precisa ter ideia de, de repente, não desandar. Porque água desanda o marshmallow, gordura desanda o marshmallow. Tudo tem que estar super seco e sem gordura. Tá. Porque, senão, ele não vai dar certo. Não vai mesmo. Então, é mais tranquilo assim. Posso provar? Mas, por favor. Então, vamos sentar lá comigo? Vamos. Vamos sentar lá comigo. Ah, olha. Tá todo mundo me dizendo aqui que eu não quero sentar com o moscor daqui. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo quer participar. Distribua, distribua. Esse é seu? Esse que é o meu. Você senta aqui? Ah, eu sento aqui. Então, tá bom. Já logo quero seu lugar, você viu? Olha, que beleza. E agora, você tem que me dar uma dica. Como é que eu como? Olha... Tem que colocar o papel de faca aqui. Aqui, eu coloquei uma estrelinha de pasta americana. Tá. Que também, até trouxe, mas, devido o tempo. Então, você pode usar com um cortador de estrelinha, que você compra em qualquer lugar. E você corta e decora do jeito que você quiser. Esse aqui é a decoração mais simples que tem, para que a dona de casa possa fazer e possa usufruir do gosto, do paladar. Agora, você pode abrir e cortar mesmo. É. Normalmente, a gente vai fazer uma meleca na boca, né? É. Eu vou de garfo e faca, tudo bem? Eu também vou. Obrigada. Eu também vou. Porque, senão, vai ser aqui ao vivo para todo mundo ver o que vai acontecer. É. Nariz verde, nariz verde. É. Nós fizemos dois verdes, olha lá. Ah, dois verdes. Então, vamos lá. Olha lá. Olha ali. Ai, peguei com bastante doce de lente. Ai, por favor. Você já comeu uma colher? Então, agora... Esse doce foi você que fez? Não, não. Ai, que ele é torcional, né? É. Ai, gente, não é torcional. Ele é uruguai ou tudo? Ele é uruguai ou? Noce do Uruguai. Então, agora vai. Vamos lá. Hummm. Gente, tá tão fofo. Tá. Não dá? Tá muito terrinho. Ó, você conseguiu pegar em terrinho. É, eu perfeito. Olha, ele é tão fofinho que ele tá. Deixa eu pegar um pouco de verde também. Vou fazer de novo. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Pega um pouco do doce de leite que é legal. Gente, é muita emoção. O bolo tá desmontando. Agora vai. Muito macio. Vamos lá? Hummm. 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 Suspeita não. Habilitada. Hummm. 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 uma garfada aqui pra saber se tá bom mesmo. A primeira é só pra... Agora essa aqui tá... Hum... Ficou bom, bispo? Hum... Muito bom! Céfora, vamos passar os contatos pra todo mundo? Lembrando que mesmo a gente já estando no fim do ano, estando no fim do ano, dá tempo de fazer encomenda? Dá sim. Normalmente, essas... Os pequenos, sim, bolo de casamento é que eu preciso de um mês, dois e meio, né? Porque eu preciso ver o que ela quer e buscar direitinho, porque é complicado o design, né? Ah, é, né? Mas é simples, às vezes tem bandeira 2, tem a noiva e me pede na sexta, bolo é no sábado. Socorro, fizeram errado, não fizeram... E ela tá chorando. E ela tá chorando. Aí a gente trabalha na bandeira 2, né? A noite inteira. Olha que bom, descobriu que você sabe que você pode contar, tá bom? Você pode contar, ela assume aqui os desafios e não vai te deixar na mão. Não vou. Tá bom? Então, ó... Mas, se você puder, né? Dois meses de decidência, tá? Mas se não puder, ela vai te ajudar. Vamos fazer um compromisso, né? Mais fácil. Olha, Cefra Monteiro, Cake Design, telefone é 379-4235, o celular é 98757-2648, ou você também pode entrar no Cefra Monteiro, cakedesign.com.br e também tem o e-mail dela, que é seforagomes, arroba, hotmail.com. Tchau, tchau.